Mano, essa música se chama Corpo Fechado! Estou a tua cara! Vim de medo e é um grande! Vota por um pescado, um dentro de baixo, e a tua espuma, e a tua pessoa que é só... Vota por um pescado, um dentro de um determinado, amareça a ração! É a minha vida! E aí E aí E aí Os assassinos Os assassinos O fascista Limpeza étnica E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí